Não atira não, não atira não cara, foi mal, foi mal cara, não atira não Aí ó, não é o cara que pegou sua mina? Não mano, eu vou quebrar ele, e aí mano, vai correr cara? Não, chega aí mano, chega aí, vamos trocar uma ideia Trocar uma ideia, certo? Trocar uma ideia aí na moral Pega ele mano Não, eu vou quebrar ele mano, tá ligado? E aí irmão? Chegou minha mina mano? Qual que é a ideia da caminhada? Qual que é a ideia da caminhada? Qual que é a ideia rapaz? Pegou minha mina mano? Tá maluco? Vou quebrar o C irmão Fica nessas ideias tortas que eu vou quebrar o C Chamei o C lá no campo, você não foi lá Não, não vem levantar pra cima de mim Não vem criar crina pra cima de mim não, entendeu? Aqui o papo é reto irmão Aqui o papo é reto Pera aí, eu vou trocar ideia primeiro então Você pegou ela ou não? Como que você chama caralho? Eu vou quebrar o C aqui, entendeu? Fica nessas ideias tortas que eu vou quebrar o C Já falei pra você já, entendeu? É mano, vem querer pagar a simpatia pra mim não Que se deita eu vou rebentar no soco, tá ligado? Vai ser uma só É? Quer pagar pra ver? Você quer pagar pra ver? Você quer pagar pra ver então? Pô, você de novo mano Já cobrei o C semana passada Eu tive que voltar aqui pra cobrar de novo Ó, pegou a minha mulher Fiz amor com a minha mulher, entendeu? Tá situação da precária, irmão A minha mulher tá grávida Eu tô sendo corno Tô passando no bar, os caras chamam de chifrudo Entendeu? E cadê o dinheiro que você ia pagar pra mim? Aquele carro que você comprou Hã? Você me deu 3 mil, carai Falta mais 3 Entendeu? Falta mais 3, carai Não vem querer pagar não, carai Você tá me encarando por quê? Hã? Você tá vendo que eu tô com o pau na mão? Dá um segundo em mim e coloca o pau no C, filho Daquele jeito Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Eu também Pera aí, carai Trocar ideia, mano Vamos trocar Nossa, achei que era Senão era quebrada, mano Não, mano Não atira não, carai Não atira não Não atira não, carai Foi mal Foi mal, cara Não atira não Ai, carai Nossa, mano O cara quase me pegou aqui, mano Pela madrugada, mano Ele tá subindo lá em cima, mano Não, foi mal, carai Foi mal, irmão Eu não vou fazer mais isso aí, não, velho Hã? Não, vou fazer mais isso aí, não, velho Carai, mano O cara tá armado, velho Não atira não, carai Pera aí Vamos trocar uma ideia Vamos trocar uma ideia, carai Não faz isso aí comigo, não, carai Pela madrugada, velho O cara esticou o negócio pra mim lá Fiquei em choque, mano Nossa, mano Vou chamar a polícia pra você Eu vou chamar a polícia pra você Você vai ver só, mano Aí, ó, jogou tijolo em mim, ó Tá vendo, ó Jogou tijolo em mim, carai Corre, câmera Cadê, mano? Nossa, ele vai atrás de nós, pô Ele vai atrás de nós, mano Ixi, ele vai quebrar nós, mano Ele vai quebrar nós, carai Não, não Pera aí, pera aí Vamos trocar ideia, cara Vamos trocar ideia